Ah, autoriza o árbitro! E hoje nós vamos decidir quem é o melhor goleiro das redes sociais. O Caduzão que tá lá ou o novo Neymar, tá? Não foi nada, foi nada. Cara, botou a mão na bola? Ó, foto aqui embaixo aqui, ó. Foto aqui embaixo, você coloca. Vai, novo Neymar, só tá bota aí mesmo. Tá valendo, vai, tá valendo. Ó, tá valendo, vai. Vamos lá, tá valendo. Cara, quem é o melhor goleiro? A gente vai testar os goleiros aqui, essa é a ideia. Tá, de um lado, o time dos verdes aqui, o time do novo Neymar. De outro lado, o time do Caduzera. Esse pessoal briga demais, cara. Ó, deixou a bola. O Griezmann faz uma coisa horrorosa. E agora vem Bolívia com ela. O melhor, ó, o novo Neymar hoje não tá pra brincar. Agora, a Ladson, com ela, a Ladson. Deu o drible, a Ladson faz os seus cortezinhos. Galera, isso aqui é pra testar goleiro, tá? Isso aqui é teste de goleiros. E vamos ver o Bolivão, hein? Vamos ver o Bolivão. Driblou pro... Ai, novo Neymar, faz o X! Gol! Novo Rodrigo! E o time de novo Neymar toma o primeiro gol. Sinceramente, não acho que isso aí foi culpa do novo Neymar. Até porque, tá a Ladina fazendo as suas orações, lá no canto lá. E é isso aí, galera. E agora, ó, vamos lá. Gigabyte. Gigabyte bateu! Na trave! Tentou o drible do novo Rodrigo. Ele versus Griezmannzinho. Sobrou. Gigabyte. Gigante. Agora bateu! Entendeu, Cadu? Ó, e foi falta aqui, hein? Falta aqui, o Rodriguinho chegou no carrinho. Ó, você tá violente, cara. Eu peguei sem querer. Ó, você pisou, foi falta, cara. Falta é falta, não tem esse negócio de sem querer. E agora, ó, tem aqui, ó, a contusão, ó. Entendeu? E é isso aí, é... Entendeu? É coisa séria, cara. Coisa séria. Coisa séria. Machucou aqui, cara. Machucou o jogador. Bora, bora, bora. Entendeu? Ó, você tem que ter noção. Tem que ter noção, cara. Vamos lá, vamos lá. Olha aqui, tá carrinho aqui no meu campo, cara. Entendeu? Ó, carrinhos, cara. Carrinhos, entendeu? Autorizado. Ó, ó, falta ali. Falta. Falta. Vamos lá, hein? Sobrou. Agora, o novo Rodrigo. Tá com ela. Vamos lá. Partiu. Agora, Gigabyte. Jogou o Lil Pepe. Tá o time de verde pressionando. Tá 1x0 para o time deles. Agora, jogou no Gigabyte. Que defesa do caruzão. Por enquanto, duas defesas importantes, cara. Duas defesas importantes. Ó, o Bolivão tomou na boa. Ó, o Bolivão com ela. Agora, o Bolivão jogou. A Leiton. Ele, o novo Neymar. A Leiton. Agora, vai bater. Meu Deus! O Zé perdeu o gol. Cara, mas o novo Neymar estava nela, galera. Certeza que o novo Neymar não perderia esse gol, porque o novo Neymar é special. Ó, não vale isso aí, hein? Próxima é a amarela, hein? Agora, tá com ela. Little Bolívia. Meu Deus, como joga. Opa, chapelou o novo Neymar. Agora. Meu Deus! Que canetinha linda. Que destreza dos meus jogadores, cara. Olha, por isso que eu falo, cara. Aqui é o futebol arte. Aqui é o futebol arte. Tá com ela. Agora. Ai, meu... Papai, de novo, não. Jogou. Agora. Tá com ela. Bateu. Defendeu. Novo, Neymar. Opa, peraí. Foi falta? Não, na hora que ele caiu. Na hora que caiu, pisou. Acho que é bom, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá. Pulei ele, pisei no pé dele. Ó, machucou ele, Rodrigo. Hoje, várias lesões, cara. Ele caiu, peguei o pé. Várias lesões nesse vídeo. Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Mas o novo Neymar mostrou, entendeu? Que ele tem qualidade. Agora o novo Neymar. Jogou pro Gigabyte. Gigabyte com ela. Fez o tapa. Grismanzinho. Na sua destreza, Grisman. Fez o passe. Little Pepe. Little Pepe com ela. Little Pepe. Agora. Little. Pepe. Pepe. Little. Grismanzinho. Tá com ela, Grisman. Meu Deus, que passe. Aí errou o passe, Grisman, cara. A dois metros do... Olha, tentou a caneta. Não conseguiu. Tira, novo Nor. Novo Nor. Meu Deus, que zagueiro que está se tornando esse novo Nor. Ele é uma fera. Uma besta fera enjalada com ódio e rancor, cara. Agora a bola está com o Boli ali. Tá o Boli vinha. Vamos lá. Time do novo Neymar. Por enquanto, 1x0. O novo Neymar faz uma boa defesa. O Cadozão fez duas boas defesas. E eu quero que vocês avaliem quem é o melhor goleiro, cara. Ó, tomou o novo Nor. Agora Boli. Ah, não. Que destreza, cara. Como joga esse Boli? Que camisa 10. Lindo, cara. Lindo ver o futebol dele. Rodriguinho bateu. E aí? Escanteio. Escanteio. Para o time. Ô, novo Rodrigo aí. Vamos lá, hein. Novo Rodrigo jogou. Cabeceou 10. Defendeu o novo Neymar. Defendeu o novo Neymar. Cara, esse novo Neymar é uma máquina. Como joga esse novo Neymar. Que goleiro, cara. Que defesa linda. No refleco, cara. Foi no refleco que ele fez. A defesa. Agora, a Lightson. Vai tabelar com o Boli. A Lightson. Meu Deus, que destreza, cara. Que tapa. Que qualidade que tem esse Lightson. Me lembra muito, cara. Aquele jogador lá, o Van Der Sa. Quando ele jogou pelo Corinthians, cara. É a mesma qualidade. É a mesma destreza. Agora, jogou. No novo Rodrigo. Sobrou. Gigabyte com ela. Agora, Gigabyte. Sai. Tá com ela. O novo Neymar pede. Agora, jogou no Pepe. Pepe tá livre. Pepe tá livre. Na sua destreza. Pepe. Pepe Niro. Jogou. Ô, ô, ô. O Grisman tava dormindo, gente. Tava dormindo. Agora bateu. Ô, Pepe. Coloca o despertador no pescoço dele, cara. E o cara tava dormindo, cara. Ele ficou estressado. Com o seu erro. Com a sua jogabilidade. E é isso aí. Vamos lá. Agora, Bolivinha. Bolivinha. Como sempre, calma o posturado. Bolivinha. Cortou o Grismanzinho. Cortou de novo. Tá com ela. Fez o tapa. A Lyson, como sempre, postura. Meu Deus, cara. Que destreza, cara. Hoje o Novo Neymar tá sofrendo. Tomou duas boladas no outro vídeo. Agora. E agora toma chapéu, caneta. Tá um jogo interessante isso daqui. Vamos lá. Bolivinha. Na sua destreza. Bolivinha. Opa. Fota do Bolivinha. Fota do Bolivinha em cima do Grisman. Fota do Bolivinha em cima do Grisman, cara. Fez ali. Puxou o Grisman pra trás. Tá com ela. Jogou. Agora. Pepe. Little. Little. Pepe. Pepe. Little. Little. Pepe. Gigante. Gigabaixo. Na destreza. Gigante. Agora. Tocou o Pepe Little. Tira a Bolivinha. Este é o meu zagueiro, cara. O zagueiro da Supercopa desimpedida. Agora. Novo Rodrigo. Fez o... Tira a Grisman. Agora. Tá com ela. Sobrou no bolo. Ele versus Novo Ney. Bateu pra fora. Jogou pra fora. Agora começa a dar bronca, viu? Agora começa a dar bronca, cara. Começa a dar bronca. O que aconteceu aí, Rodriguinho? Pede pra deixar a bola dentro do treino. Estoura a bola lá, rapaz. Que perca é esse? Ó, o Niminho. Vamos lá, hein? Cara, o time de azul tá muito bem posturado. Eu gostei da atitude de Rodriguinho. Mostra uma personalidade interessante. Mostra que vai ser um jogador com pálpebras. Entendeu? É isso aí que a gente precisa. Pepe Liro fez o drible. Agora. Solteu, bateu. Gol! O que? É ruim. É ruim? Ruim mesmo. Ruim é pouco. Péssimo. Novo Neymar é muito melhor. Um a um o jogo, hein? Um a um o jogo. Tá um jogo interessante. Novo Neymar fez... Não, não, não vale, Pepe. Não vale. Aí tá valendo. Tá valendo. Não vale. Cara, aqui tem que ter fair play, cara. Se não tiver fair play, não tem como. A Ladson na sua destreza. Vai a Ladson com ela. Agora tentou a caneta, não conseguiu. Tá, agora Liro Pepe. Liro Pepe. Liro Pepe. Liro Pepe. Liro Pepe. Liro Pepe! Tira a Bolívia! Caruzão. Jogou. Agora. Partiu. Driblou. Tá com ela. Cortou. Agora. Tocou o Rodriguinho. 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 Bateu. Tira, Grismanzinho. Que zagueiro é esse Grismanzinho? Como joga esse Grismanzinho? Vamos lá, hein? Foi escanteio? Escanteio! Escanteio. Volta pra marcar o Novo Noir. Como joga esse Novo Noir? Esperou voltar. Segurou a bola gigante. Experiente. Bolivinha. Agora vai bater. Não bateu. Fez parede com a Ladson. A Ladson faz o pivô. Vai fazendo a sua jogabilidade. A Ladson. Agora a Ladson. Novo Noir. Mateu. Bateu nas costas do Gigabyte. Do Gigabyte. Eu estou da hora chamando de Gigabyte. Grismanzinho. Me desculpa, Grismanzinho. Cara, o Grismanzinho, sinceramente, é uma máquina. Uma máquina de defesa, cara. Agora tocou. Vamos lá, hein? Agora. Boli. Com ela. Boli. Destreza. Tocou. Toca, Meboi. Toca, Meboi. Toca, Meboi. É assim que os caras fazem. Agora. Segurou. Tá com ela, Boli. Boli. Grismanzinho sempre firme na marcação. Tá agora com ela. Agora vai bater pra fora. Cara, que jogo emocionante. É um jogo de técnica. Agora partiu. Tocou errado. Sobrou. Agora bateu pra fora. Mas o Novo Neymar já estava lá. Novo Neymar. Vai soltar a pelota. Que passe pro Pepe. Que passe pro Pepe. Mas estava lá o Caduzeira. Estava lá o Caduzeira. Não foi nada. Agora, Caduzão. Tá com ela. Agora, Boli. Jogou Boli. A Ladson. Como sempre, calma, posturado. Cara, que jogo. Sinceramente, cara. Esses caras jogam muito futebol. O Grisman não quer tomar caneta, não. Ele disse, eu vou dar pancada no Ladson. Eu não tô nem aí, cara. Eu vou bater nesse fraco. Entendeu? Vou bater nesse fraco. Ó. Tirou, tirou. Grismanzinho joga sério. Eu gosto do futebol do Grisman, cara. É um futebol de craque. Um futebol interessante. Galera, isso aqui é jogo pra campeões. Tá? Isso aqui é jogo pra campeões. Vamos ver. A Ladson. Vamos lá. Consciente da jogada, galera. Eu tô pra lá. Ó, vamos lá. Agora. Ó, ali, ó. Provoca o Grismanzinho. Limpou a Ladson. A Ladson com ela. A Ladson limpou o Novo Neuer. Não saiu a bola. Agora. Tá com ela. Bateu. Defendeu o Novo Neymar. Que defesa do Novo Neymar. Sempre com defesas interessantes. Sempre na sua... Olha que drible que ele deu de novo. Sobrou. Agora. Bateu. Tá valendo. Autoria. Não, não. Aí, tá valendo. Tá valendo. Autoriza o árbitro. Vamos lá. Pepe Little. Little Pepe. Grismanzinho, a destreza. Fez o passe errado. Vamos lá, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver como é que vai terminar isso aí, galera. Vamos ver como vai terminar. Quem tá sendo o melhor goleiro até aqui? Novo Neymar ou o Novo Caduzão? Nossa, chutou o próprio jogador ali, o Novo Neymar. Agora, com ela. Gigantesco. Passou gigantesco. Giant. Vamos lá. Agora. Tocou no Grisman. Grisman. Pisou, Grisman. Não saiu. A bola é do time. Time verde. Time verde, hein. Time verde. Gigante. Vamos lá, Ayer. Gool. Gool. É gool. Cara, qual que é a sensação, cara? De tomar um gol do Novo Neymar. Eu vou desistir, eu não vou jogar não. Eles mandaram no grito ali. Cara, normal. Lateral. Lateral pra eles. Cara, o Novo Neymar fez um gol. Rodrigo, com ela. A Laiton. Tá valendo já, galera. Tá valendo. Vamos lá. Com ela. Agora. Jogou o Boli. Na destreza. Opa! O Novo Neymar disse. Vou pegar o Bolívia. Ixi. Cortou o Bolivão. Bolívia na sua destreza. Jogou na Laiton. A Laiton bateu. Desce! Oh! Oh! Que isso, gente? Que destreza! Meu Deus do céu, cara! São lances lindos que acontecem no futebol, cara. Agora. Bolivão. Tá com ela. A Laiton. Na destreza. Agora. Com ela. A Laiton. Pisou a Laiton. Tá com ela. O Grismanzinho sério na marcação. Joga muito esse Grismanzinho. Olha! Pisou. Tá com ela. Agora. Vamos ver, hein? Ó. O Grismanzinho não veio pra brincar, não. Vixe. Meu Deus do céu. Já tomou o... Ó. Tá valendo. Vai. Tá com o goleirão ali. Eu ia dar foto, mas não dei. Tá aí. Tá valendo. Cara, esse aqui é jogo pra gigantes, cara. Jogo pra gigantes. Tá. Agora. A Laiton. Com ela. Novo Rodrigo. Ixi. Forou a bola ali. Bola do time do Pepe. O cara tremeu, cara. O cara me juro e tremeu, mano. Tremeu, tremeu para o Pepe, cara. Pepe disse isso aí. Ó. E sinceramente, hoje, o melhor jogador. Novo Neymar jogando, cara. Melhor jogador que fez quatro defesas super importantes. Não tomou gol do Novo Neymar. Novo Neymar mostra que é o melhor jogador. Passe! Como pode perder um gol desse? Era ele, o gol, o gol e ele. E ele joga pra fora, galera. Jogou pra fora. Ó, Pepe. Que isso, meu jogadorzinho? Vamos lá, hein? Agora, cruzamento. Tira. Sobrou. Dominou. Olha o Novo Neymar. Meu Deus do céu. Como joga? Agora. Tá com ela. Chega a bait. Esperou passar. Passou o Novo Neymar. Jogou no Pepe. Pepe Caduzão! Pepe Caduzão! Perdeu! Ô, Pepe, você tá tremendo pro Caduzão, cara. Tá tremendo pro Caduzão. Agora jogou. Tá com ela. Agora sobrou pro bolho. A bola foi pra fora. Bola verde. Bola no goleiro. Bola no goleiro. Bola no goleiro. Vamos lá. Ó, deu uma parpada ali no jogador ali. A Ladson. Vai embora, vai embora. Na destreza. A Ladson. Com ela. Sobrou. E a bola foi pra fora. A bola foi pra fora. E eu quero ver. Quero ver. Agora. Novo Neuer. Jogou errado. É novo Neymar. Batei! Autorizado, Jai, hein? Tá autorizado, Jai, hein? Tá autorizado. Sacanagem, sacanagem. Ó, vamos botar isso aí, cara. Vamos botar caralho. Ô, o que que é isso aí? Vamos lá, Grismanzinho. Gigabyte. Agora gigante na destreza. Tocou. Pepe Little. Pepe, o pessoal me xingou ali, mas eu não tenho nada a ver com essa jogada não, cara. Eu tô aqui pra fazer o meu jogo, entendeu? Fazer o meu jogo, que é narrar. Habitar com consciência. Entendeu? Jogou. Agora, Grisman. Dependeu, Caduzeira. Agora. Tentou o drible. Tira, Grismanzinho. O Grismanzinho é sério, cara. Sério esse Grismanzinho. Como eu gosto de ver jogar esse Grismanzinho. Foi esperto a lá. Tira, Grismanzinho. Foi na bola, cara. Foi na bola. Nossa, foi destreza. Jogou pro Caduzão. Falta o gol do Caduzão, hein? Errou. Mas a bola é do Caduzão. A bola é do Caduzão. Nossa, a bola, hein? Não, a bola é do Caduzão, cara. Olha o Caduzão. Caduzera. Que passe, hein? Que passe. Alartson. Com ela. Tá com ela. Alartson. Sobrou. Novo Neymar na marcação. Agora. Bôle, bôle, bôle. Bateu. Gol! E acaba o jogo. Os azulões venceram, cara. Parabéns. Os seus perderam para sempre, cara. Perderam para sempre, tá? Ô, você fez um gol, cá. Mas não resolveu o problema de vocês. O que é isso? O que é isso? É isso. O que é o seu gol? Próximo. O que é? É isso? Ó, eu vou fazer um gol.